Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Left 4 Mario Dessa vez eu não vou morrer, velho Não vai, não vai, não vai Não vai Cuidado Olha pessoal, apanhem logo balas, tá bom? Epa, eu acho que eu não consegui dar a paradinha, vocês mexeram lá, eu comecei a gravar, malditos O que? A thumb Quer voltar? Não, não, mas tá bom, tá bom Para aqui, pro flash Mas queira fast? Sim, não sei se... eu tô gravando, tô gravando porque eu sou maluco Olha o cara, os caras estão subindo O fio, velho Ui Deixa eu ver, tá subindo no fio Olha, olha aí, cuidado Jais, agora começou Vamos descer? Não, 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 tá coisas nojentas lá embaixo, espera Eu vou primeiro No esgoto? Sim, eu vou Bora Calma Ah, não, é de boa, é de boa, podem vir Ah, de boa Sejam homens, não sejam ratos Ai, 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 ai Tinha um bloco aí, um lucky bloczinho Um lucky bloco? Eu até esqueci de falar, galera Tá aqui o Master, o Mafio e o Nick Uh, fala aí, pessoal Uh E aí, Mafio? Galera, como sempre, o link do pessoal na descrição E como sempre, quatro vídeos no canal de todos os dias Ficou aqui ali, Guarundo me puxou aqui atrás Foda Onda, onda, onda Espera, espera, tu ir, tu ir, Mafio Consegues ir, Nick? Tu ir, tu ir Eu tô a ajudar o Venom, espera Já está Mas, filho, deixa, deixa Eu tô aqui do teu lado, mas Ah, não se afaste, né? Não, eu é que não leva, velho Eu tô ligado Foi como quando eu caí lá de cima, tá ligado? Não cai Ih, ih Eu sou vingativo Mas, filho, não é nada Precisa te curar, né? Pra onde? Ih, vai explodir o... Aqui, aqui, é por cima, é por cima Ah, eles pegaram a bombinha Ah, acabou Vambora Vem junto com a gente, mano Foi mal, eu tava me curando Ah, tá aqui, tá aqui Aqui, aqui Ah, tá Ah, temos que ir mesmo por cima Merda Vai A fazer parkour É Também caí, velho Você vai ser... Caraca, eu sou o pior do mundo no parkour Não, não, não Até que tá fácil, até que tá fácil Não, é fácil, não, é fácil Eu não sei quem aqui é pior Sou eu, velho Tem, caraca, agora eu tirei uma no parkour Aqui, aqui tem ser... Ó, tem uma splitter ali, tem uma splitter ali Só esperando nós botar a cara Ah, não, não é splitter não Ai, meu Deus O que que eu vou pegar essa porta? Baixinha aqui Tem uma porta secreta, cadê vocês? Vamos cá, bora Não, vem, vem um charger Já? Morreu O que é isso aqui? Ai, caraca Opa, tem armas aqui dentro, galera Oi? O que tem isso? Tem que acertar Tem que acertar Ó, o mascar é bacana, vou levar Sim Putz, vem muito zombi aí Ai, agora vem muito, meu Deus Eu vou fechar a porta Fecha a porta Acho que essa porta tem um buraco que dá pra eles passarem, não é por nada É, tem um buraco mais parece... É aqui por cima, não? Tá ali uma witch Cala-se, tá ali uma witch Tá ali uma witch Não vou voltar a fazer bosta Mas é por ali o caminho Não sei Sim, mas... Apaguei a luz Matela, matela, matela Ela vai pegar alguém Ela vem e quem acorda é ela, tá ligado? Ah, os amigos delas aqui Trabalho de guia Ah, foi como eu Ah, beleza, vamos esperar o Master Se não, a gente vai ficar tramando Não, vamos, vamos, vamos Ah, deixa eu almoço Já tô aqui, podem ir Ok, deixa a gente passar Se não o Mafio empurra o cara A gente tá aqui O Mafio tá mesmo ali pra ninguém Ele tá ali pra derrubar os outros Não, cara, eu nem sabia disso Vamos ligar o outro No último episódio, vocês viram, pessoal Vocês viram no último episódio Olha o Gordo Ai, 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 ai É o Hunter Já foi O Gordo é o Jarvis? É, pra mim é Quem mandou as tuas pipe bombom rindo? Foi sem querer Ah, caraca Como que é sendo de lanterna? Ah, já tá aceso Pera, me puxem aqui, me puxem Eu nem sabia que tinha buraco aqui, velho Eu nem sabia que tinha buraco aqui, velho Ai, as costas Eu nem vi que tinha buraco aí, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Já tá, já tá Nossa, tá escurão aqui Olha quantos bichos Tá muito escuro, velho Ligam as luzes Olha quantos Vem aqui onde eu tô Vem aqui, vem aqui Mas acho que é pra aqui Eu também acho que é pra aqui o caminho É? É, tem muito zumbi Tem que ser pra aqui É, o caminho é pra aqui mesmo Mas ele também dava pra ir Os cara é munição, gente Cara É bom, você pode ser Calma aí, vou colocar aqui no chão Vem cá, vem cá, vem cá Ok, Mafio Volta Mafio é o bombista É o que traz a munição Boa Tem uma porta aqui, ó, pessoal Já viram aqui? Ai, não tem nada aqui aí Já viraste aqui nada? Uhum, não tem nada Mas ali é assim, ó Não dá pra brincar Não dá pra brincar Olha aqui Oi, Master Olha aqui, aqui há um botão pra carregarmos Pera aí, vê se todo mundo fica junto então Aqui, vem cá, vem cá Eu vou só apanhar aqui o bagulho todo Então vamos, sei lá, velho Onde que pode ser a saída disso? É aqui, ó Acho que é a linha de frente Ah, encontrei o NIC aqui em cima Ah, mas é minha Ah, munição, velho Olha aqui, clica aqui, Mafio O que? Mafio tá aqui em cima da minha É só clicar Apertei E... Oh, meu Deus É o Bowser que tá vindo, hein Cadê eles? Eita, começou Só ficar aqui no corredor Só ficar aqui no corredor Eu saio de onde? Ah, ele pegou o Jockey aqui atrás Calma, calma E também, também é mim Ai, ai Vai, Master, foge Temos que entrar na porta Vamos entrar na porta Vamos entrar na porta É, entra na porta Entrei, entrei Venho, venho, venho Venho, venho, venho Consegue? Caraca, já é muito zumbi Eu não tô conseguindo ir Calma, né? Eu tô sentindo Eu vou voltar Espera, eu tô voltando mais Tô voltando, tô voltando Tô sentindo chupado Tô sentindo chupado Tô sentindo chupado Pronto Espera aí, vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Bora, bora Bora, Master Vamos meter o pé, vamos meter o pé Vamos embora Eu vou só apanhar aqui bala, espera aí Eu não tenho bala mais Ah, nós voltamos do outro lado Lol E agora? Puxa foi É lá em baixo, Venom Acho que é lá em baixo Não, eu acho que havia ali Qualquer coisa para a direita Ou não, espera aí Será que é aqui em baixo? Aqui, tem uma mensagem Só para pessoas autorizadas É, somos nós Olha, desfibrilhador Levem o desfibrilhador Boa É por aí? Não Fui puxado Caraca, eu tinha que estar lá em baixo, maluco Tu tem sal, maluco Eu acho que é por aqui Mas então, tem que ser sal, maluco Bora, bora, bora Eu já estou com pouca vida Eu não posso arriscar muito Putz Tem que haver uma porta Que seja com o motor da agenda Que seja para passar Ok, eu estou a procurar também Ou então alguma plantinha Tá ligado a cada plantinha de feijão O cara sobe? Ou então, quer nem qualquer coisa? O que foi aqui, meu filho? Eu não estou a ver a saída Olha aqui, olha aqui Dá para subir aqui, meu filho Cuidado, cuidado, Nick Cuidado, Nick É, mas é aqui, é aqui Anda, meu filho Não, mas não dá para subir, Nick Este can aqui dá para subir, acho eu Não é por aqui não, Master? Deixa eu ver Não, não, anda aqui para cima, meu filho Tem que estar juntos Ah, não dá não Senão vai dar para subir Vai dar ruim Esse can não dá para subir, não Esse can não dá para subir, não Ô, Matthew, cura-te Hum, porque eu não dá Calma O problema é curar Olha, está aqui o maldito Matei, matei Vou, vou, vou A gente tem que subir Não, 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 não Teve um chato O Cois Eu vou tentar matar ela daqui Será que essa porta aqui agora abriu? Deixa eu ver se dá para abrir ela Velho, não dá Estamos presos, galera Onde é que vocês estão? Meu Deus Ô, Master Você está desfazinho e vai morrer Sim, sim, não, mas calma Eu vou ouvir uma coisa Nós clicamos neste botão Isto vai ter que abrir aqui alguma coisa, não é? Ele abriu essa porta aqui Essa porta, essa porta aí, exato Sim, ele abriu essa porta Aqui era suposto ter algo, velho E será que não tem? Aqui era suposto ter algo Nossa Ah, é aqui, olha Sim, mas não dá para subir Ui, mas não dá para subir, já Não dá para fazer pezinho? Bom, vamos procurar Não Beleza, galera Achamos o caminho, Master ali Cabeçudo, procurador Oh, muito procurador Na real, da onde a gente veio? Olha essa plataforma Temos que subir a plataforma, né? É, e depois temos que saltar logo outra vez Assim Bora, 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 bora Não, não, pode vir por baixo Pode vir por baixo que a gente sobe na outra Ai, eu caí Não, então você foi morrer Eu morri, bolucos E o Nick? Também, eu não consegui saltar O Nick foi reto O Nick foi reto Vamos chegar lá de novo Já estamos no mesmo ponto, galera Que nós somos malucos Ah, está aqui umas quedinhas aqui Olha aqui, velho Será que um easter egg? Será? É, no primeiro episódio Tinha o Mario morto, galera Caído embaixo de um cano Oi Está vindo um tanque lá de cima, galera Estou contigo, Master Pai, estou a matar os homens antes do avançar Espera aí Estou subindo Aí, bora Mas, Phil Tem um Charger atrás de mim Olha aqui Aqui é para subirmos também Pois é Aqui uma arma nova Vou levar É uma Sniper Não vou com isso, não Ah, eu também não Um Jockey Aqui atrás, galera Pera, pera, pera Já foi Boa Já foi, já foi Não, aqui não é nada, Venom Aqui não é nada E para subir O cara é esmagado Pois, pois É melhor descermos, então É, é melhor Tem como descer de elevador, na real É, esse elevador é perigoso É perigoso Eu vou pela escada também Olha, uma Witch a chorar, cuidado Ah, ela está lá em cima no cano Ai, caraca, eu caí aqui, galera Só me levantem Ai, caramba Partiu o pé Cura-te já de uma vez, Mafio Vou me curar Usem sempre a escada, galera Pé não doa Ah, não sabia Temos que ir por esgoto agora Não, para subir Aqui, ó Ela está ali, ela está ali Ela está aí, ela está aí Como que apaga? F No F No F Ok Ela está esperando Olha a merda Eu vou morrer Não Ah, me pegou Espera aí, matei Já foi, já foi Maldita Olha os zumbis subindo aí Mata aí, moça Mata aí, Nick Tu matar, tu matar Valeu, deixa eu me curar, deixa eu me curar Nossa, como que eu me curo com o Charger aqui Pera aí, deixa eu me curar, deixa eu me curar, galera Pera aí Olha, cuidado, é só de mim Agora um jockey, agora um jockey Não salto nenhum Olha do teu lado um zumbi te pegando, Nick Pois é, estamos subindo também aqui Nossa, tantos Putz, putz Aí, aí Vamos subir? Eu acho melhor subir Bora, é melhor, é melhor Suba um rápido Senão vamos ficar aqui preso Eu não consigo subir, tem um zumbi aqui na escada, velho Já matai, já matai Já matai, já matai Caraca Esse mapa tá muito maneiro, irmão Pois tá, por aqui, tá brutão Não sei quem tu encontrou Ah, vai Ah, não Olha, quem tá com o motosserra? Ah, eu Malfio, Malfio Malfio, sai daí, Malfio Eu tô tentando aqui o negócio do time Como se ti fosse cair, não tô entendendo Não acredito, fica ele abaixo O Nico morreu? Malfio, ainda me ajuda Tô indo, tô indo Ah, meu Deus Eu não consigo sair dali, não sei porquê É pra ir pular O check pois tá bem aqui na frente Ok Vamos chegar Ah, isto é medo Vamos chegar Sim, que louco, meu Malfio, não saltes logo pra ver se... Não, para, é o Master O Master que me empurrou aqui, quase que eu caí Ah Espera aí, beleza As meninas Que sou eu Empurras o Venom Continuas subindo sempre que nos cai, o Nico Pode subir, o Nico, tem medo Ah, ok, ok Eu tava com medo que ia ir Vamos ver quem é que faz a melhor pontuação Au Mas deve ter matado um monte, por isso que tá falando isso É, só pode Não, não, pontuação de... aqui Quem chega mais longe Olha ali o Malfio Ah, já foi lá pra fazer bagota Ah, o Malfio já tá em cima do cano, não é? Ah, vem Não pode ver um cano, quer subir? Pode pular, pode pular, ganho Não, não, não Não consigo fazer nada Ah, eu vou subir aqui Eu vou matar quem tá mais em cima Não Deixa eu descer Maldito Cuidado, pai, pombo Não, eu tô com as mãos louco Ah Oh, meu Tá aí dentro Obrigado Obrigado Sai da frente, Malfio Obrigado Só queria tentar matar o Master O Malfio foi primeiro Beleza, galera Esse foi mais um vídeo de Mario 4 Dead Essa série tá ficando bacana aqui Com os malditos cabeçudos Valeu, galera É nóis É nóis Tchau, tchau Pessoal, obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau